Música O temporal da noite desta quarta-feira provocou o vazamento de óleo no litoral norte. O rompimento da mangueira que faz a ligação do navio à monobóia da Petrobras provocou o derramamento de petróleo na Orla Gaúcha. Segundo o chefe do Departamento de Fiscalização da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, a mancha equivale ao vazamento de 2.500 litros de óleo. Equipes da fundação estão no local. Nós vamos procurar cercar ela com boias e recolher com um navio que tem um processo que se chama skimmer. Essas boias flutuantes confinam a pluma e a gente entra com esse navio com skimmer e a gente faz a sucção dessa pluma. Não será necessário o uso de dispersante químico, produto utilizado para fazer com que o óleo desça para o fundo do mar e não chegue até a orla. Pela quantidade do vazamento e a não formação de uma pluma, significa que praticamente não terão maiores impactos ambientais. Música 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 Música